Bom dia, gente linda, gente querida, gente feliz do nosso canal, gente abençoada. Graças a Deus, a Alessandra está bem, a Alessandra está querendo ficar mais bonito, tá Alessandra? Olha pra cá, já olha aqui, olha, um não, é, dois, dois. Olha lá, gente, ele está fazendo o, olha pra cá pra ver como ficou do outro lado, Alô, é isso, gente. Deixa eu ver, Alessandra, mas ainda tem cabelo aí, é, mas tu já passou para o restobar, mas tem cabelo, deixa eu ver o outro lado, tem cabelo aí, é isso, gente, ó. Hoje é segunda-feira, é segunda mesmo, é, porque é segunda-feira, o tempo está meio no prato. Terça. Não, meu filho, segunda. Terça. Terça? É. Não, meu filho, é segunda. Terça. Ih, gente, eu sei que... Não sei, não, meu filho, é segunda. A nossa amiga lá de Natal, Rio Grande do Norte, estava falando comigo que era domingo, ela estava falando comigo ontem, no celular. Então, a gente fez a segunda, a gente está tudo confuso. Mas é isso, olha, graças a Deus, Alessandra está bem, vocês podem ver, ele está fazendo as coisas dele, está se arrumando, fazendo a barbinha, né. E é isso, tá. E vamos caminhando, daqui a pouco vou dar segmento no vídeo, tá bom. Né, Alessandra? Bom dia, gente linda, gente querida, do nosso canal, gente abençoada. Alessandra está falando o quê? Lava na panela. Alessandra estava lá na panelinha. E... Essa é a Alessandra. É isso, meus queridos. Como já falei para vocês, né, o vídeo vai mudar um pouquinho, o canal vai mudar um pouquinho de conteúdo. Gente, engraçado, deu que ia chover muito, né, hoje também, mas o que aconteceu hoje é muito vento, tá. Chuva não, né, Alessandra? É. Mas vento muito forte, tá. Eu ia até postar um vídeo aí com bastante vento para vocês, mas resolvi não postar. Eu só estou a complementar aqui o vídeo um pouquinho, você vai dar uma panela aqui, ó. Deixa eu ver se consigo mostrar aqui. Apesar que está ventando. Só... Mas, ó, o tempo continua virado. Está como... Estava dando no rádio que amanhã vai chover muito, tá vendo? Para aquele lado de lá, vocês vão ver, ó, que aquelas vão nos de lá, tá tudo assim, mas até a chuva. Tá. É isso. Né, Alessandra? É. Parece que vai chover. Então, é isso aí. Não vou deixar o vídeo muito grande. Como agora eu vou fazer o vídeo só curtinho. É isso? É. Vamos dar um beijo aí para a galera. Despedir a gente, ó. Um beijão. Fiquei com Deus. Tchau. 3 Legenda Adriana Zanotto